Nos supermercados, as feiras estão lotadas. Sinal que o fim de ano não impulsiona apenas a venda de carnes e panetones, mas também de legumes e verduras. E adivinha qual é a favorita dos brasileiros? Alface. E por quê? Ah, porque sim, né? Muito saudável, tem as proteínas que eu preciso e é a salada que eu mais gosto. E no fim de ano, ano novo, Natal, vai ter festa em casa, vai ter alface? Sim, vai ter alface, vai ter outras verduras também, né? Mas o alface é o principal. Essa demanda toda fez com que a produção aumentasse nesta propriedade rural. Mais de mil pés saem daqui direto para o mercado, todos os dias. A expectativa da gente é de cada ano vender um pouco mais, para poder ter um lucro melhor também. Mas sempre no final do ano a venda é maior. Esta parte da propriedade foi destinada exclusivamente para atender essa demanda que aumenta muito no fim de ano. São aproximadamente 25 mil mudas espalhadas pelos canteiros. Alface, almeirão, salsa, espalhadas por 8 mil metros quadrados de área plantada. E foi tudo calculado. As verduras ainda estão assim, pequenas, para ficarem prontinhas para colheita bem na época do Natal e Ano Novo. Mas se a procura aumenta, o custo também. Além da alta demanda, a produção ficou mais cara. Nós tivemos aí no mês de setembro, outubro e sete de chuva, nos dois estados produtores, que seria Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso fez com que afetasse bastante a qualidade e a produção também para essa época do ano. Para manter as vendas, este empresário escolheu dividir o aumento dos custos com o consumidor final. Ele vai absorver uma parte da alta para não impactar tanto no bolso dos clientes. A gente pega e tenta fazer um desconto um pouco melhor para dar uma dibriada e a gente também ficar um pouquinho, diminuir um pouco a mais, para a gente passar para o cliente não muito alto também, porque senão acaba no final o consumidor pagar. Esforço de todos os lados para não faltar a alface na mesa do brasileiro. E tem gente até com motivos diferentes para consumir a verdura. A americana, vamos para dar um soninho depois do almoço.